Bom dia, agora são exatamente sete horas da manhã, segundo horário de Brasília. Meu nome é Yuri Serra, mais conhecido como Aprendiz. Que Jesus abençoe a todos nesta manhã, neste dia. Que Jesus cuide dos enfermos nos hospitais, nos leitos de nossas residências. Que consigamos levar a paz, a luz e a esperança a todos aqueles que necessitam. Evangelho do dia. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesaréia, de Filipe. E pelo caminho perguntou-lhe, quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos, João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem padecesse muito. Fosse rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas. E fosse morto, mas ressuscitasse depois de três dias. Pedro, tomando-lhe a parte, começou a repreendê-lo. Só um momento. Repreendê-lo. Mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e respondeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Precisamos conhecer Jesus. Afundo e amá-lo com paixão. Sabendo cada vez mais de sua pessoa, meditando seu evangelho e mergulhando nas profundezas de seu coração. Não podemos nos esquecer de que somente a partir do amor e da amizade é que chegamos a conhecer a profundidade das pessoas. Isso podemos afirmar também em relação a amizade com Cristo. Assim terminamos mais o evangelho do dia, desejando a todos um abençoado dia de muita luz, muita paz e muito amor. Tchau!